Pronto para aprender PHP orientado a objetos? E que tal aprender a construir o seu próprio framework, um painel de controle e um guia comercial? Aprender a desenvolver do zero, aplicando as melhores e mais avançadas técnicas de desenvolvimento e SEO do mercado. Bom, a gente fala um pouco mais disso depois. Hoje eu estou aqui para te convidar para uma série de vídeo-aulas gratuitas sobre PHP orientado a objetos. Basta você clicar em Quero Aprender aqui nesse vídeo ou na descrição dele e você vai ser levado para uma página de inscrição, onde você vai deixar seu e-mail e receber todas essas aulas gratuitamente. E não tem custo nenhum. Então faz o seguinte, clica agora em Quero Aprender e eu te espero lá. E não tem custo nenhum.